E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varanda Organic e hoje o vídeo eu vou passar pra vocês uma dica que eu faço nas minhas plantinhas aqui quando elas estão amarelas, murchinhas, fraquinhas, parece que vai morrer. Esse vídeo vai te ajudar como tem me ajudado, tá? É uma dica super simples, mas eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença nas suas plantas. Muita gente me pergunta, ai, que tipo de adubar só eu fazer porque minha plantinha está morrendo? Tente fazer essa daqui, é simples. Essa dica serve pra qualquer planta que você tem em vaso. O que pode mudar é a quantidade dos adubos que eu vou utilizar aqui e o adubo. Mas eu vou falar mais disso com o vídeo, então já se inscreve no canal pra não perder nenhuma dessas dicas que vai fazer diferença nas suas plantas. E bora lá pra essa dica que é maravilhosa. Bom, vamos lá. Eu vou fazer nessa plantinha minha aqui, que é o orégano, tá? Ela está com as folhinhas amarelas, ela está meio murchinha, já está no tempo de adubar. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar alguma coisa pra colocar embaixo, tá? Pode ser um balde, uma lata, uma tampa, alguma coisa que você consiga colocar seu vaso dentro, tá? E ele não pode ser furado, tá? Por quê? Vai ter água. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, nesse recipiente, dois dedos de água, tá? Independente do tamanho do seu vaso, coloque dois dedos de água. Olha só. Colocando os dois dedos de água aqui, dá mais ou menos uns dois litros aqui no meu caso, mas aí depende do tamanho da vasila que você vai colocar. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar nitrogênio. Por que nitrogênio? Principalmente pra essas plantas que são folhosas, temperos, ervas. E até a maioria das plantas, nitrogênio é o adubo mais importante que a sua planta vai precisar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma espécie de bomba de nitrogênio pra ela. O que eu posso estar utilizando? Esterco, tá? No meu caso aqui, esterco de codorna, mas pode ser de gado. Ele precisa estar curtido pra fazer isso. Ou isso daqui. O que é isso? Borra de café ou até mesmo o pó do café, tá? Mas como eu tenho esterco, eu vou utilizar esterco que tem mais concentração. Se você não tiver, também coloque. A quantidade depende do tamanho do seu vaso. Pra um vaso desse tamanho, que é mais ou menos uns três litros, eu vou utilizar três colheres. Basicamente uma colher por litro, tá bom? Se seu vaso for maior, pode colocar mais também. Aí depende da quantidade. Vou colocar aqui também uma colherzinha dessa borra de café. Não precisa, tá? Só vou colocar aqui pra ajudar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente colocar meu vaso aqui dentro. Uma coisa muito importante. Seu vaso precisa estar com os furos desentupidos embaixo. Então se você conseguir, vire seu vaso, espete alguma coisa nos furinhos pra desentupir essas tampas. E é isso daqui. Eu vou deixá-la aqui por mais ou menos 24 horas, tá? Pra quê? Pra ela absorver essa água. Ela vai ficar 24 horas puxando esse nitrogênio dessa água. Ela vai ficar 24 horas. Não deixe por mais tempo, não deixe por muito tempo, tá? Dependendo do tamanho da sua planta, dependendo de quanto ela for estar enraizada, dependendo dos furos. Ela vai absorver essa água toda. E vai sobrar só o esterco aqui dentro, tá? Mas não necessariamente sua planta vai absorver tudo. Gente, depois de 24 horas você já vai ver a diferença. Ela vai estar mais viva. Ela vai estar com as folhas mais em pé. O que você vai fazer? Vai pegar esse resto, depois de 24 horas, você vai tirar daqui, tá? Do jeito que ela tá aqui e vai regar ela com essa água. Pode até usar em mais plantas também. Mas é basicamente isso. Ah, eu posso usar outro tipo de adubo aqui? Sim, você pode usar praticamente qualquer adubo aqui, tá? A diferença é, quanto mais forte o adubo, menos quantidade você vai colocar nessa água. E por menos tempo você vai deixar essa plantinha aqui. Se você colocar, por exemplo, farinha de osso e torta de mamônia, não deixe por mais de 12 horas dentro dessa água, tá? Como podem ver, é uma ideia muito simples. Eu sempre faço isso daqui com a maioria dos meus vasos. Sempre que elas estão precisando, elas estão com a folhinha amarela, murchinha, eu faço isso e resolve o problema. Quantidade de vezes que você pode fazer isso daqui? Uma vez no mês já é o suficiente. Não faça isso toda semana, porque é muito nutriente e você vai acabar matando ela por excesso de nutriente. Então, no máximo, uma vez por mês. Se os adubos forem mais fortes, uma vez a cada dois meses, tá bom? Não esquece, depois que deixar as 24 horas, jogue o resto em cima, tá? Você pode até estar coando, pra não deixar o esterco em cima e queimar e tal. Você pode até estar coando a água e jogando só a água pra regar e pronto. Você não precisa adubar ela por pelo menos um mês. Tá bom? Bom, e essa é a minha dica pra salvar a sua plantinha. Espero que você consiga salvar a sua plantinha, tá? Qualquer dúvida, me mande lá no Instagram ou no Facebook ou aqui embaixo, mesmo no YouTube. Lá no Facebook e Instagram, eu consigo responder vocês um pouco melhor. Vocês conseguem me mandar fotos, eu posso entender um pouco mais qual as suas dificuldades, tá? Mas se não conseguir, se não tiver Instagram ou Facebook, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar estar respondendo todo mundo, tá? Assim que possível, pelo menos. É isso, gente. Espero que tenham gostado dessa dicasinha simples, mas que me ajuda bastante e espero que ajude vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui.